Na Mira do Cleiton. Apoio, Top Gas, Autoelétrica Bom Jesus, AD, Algodão Doce, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Placar, Café Preto Bom, Bar da Resenha, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Eclipse Assistência Técnica, Estúdio Cristavales, Edu Som, Instalação e vendas de acessórios para som automotivo. Que bom! Frangos assados todos os domingos. Hospital HSG, nesse momento vamos conversar com o Maxwell, ele vai falar sobre o hospital, falar também sobre o compra de medicamentos que serão usados aí, vamos falar de medicamentos que era proibido para usar contra o Covid-19, e a gente indagou também o Maxwell sobre aí as festas que aconteceu no final de semana, ele preferiu ficar isento e fala também sobre a morte da senhorinha que aconteceu semana passada. Tudo isso ele vai trazer agora, esses relatos nessa matéria. Com a palavra o secretário Maxwell. Nesse momento estamos com o secretário e também diretor do HSG temporariamente, Maxwell. Maxwell, nós tivemos semana passada uma situação sobre uma senhora aqui, você na sexta falou comigo sobre o que estaria tomando pé da situação, conversando com a sua equipe e também com a família. Como é que está essa situação, Maxwell? Bom dia! Bom dia! Pois é, conversei com a equipe, né? Mas eu pretendo conversar também com a família, mas eu vou aguardar o resultado do exame. Assim que a gente tiver o resultado, vou estar entrando em contato com o pessoal e marcando uma reunião para dar os esclarecimentos. Axel, então você vai estar aguardando para trazer esclarecimento desse esclarecimento dessa senhora e trazer também aí para a família conversar, ouvir o lado da família também, né? Com certeza! Acho que a gente precisa ter o entendimento de ser humano nesse momento, não apenas de gestor. E dar transparência para a população, visto que quando a gente pede alguma coisa, a gente sabe que está sujeito, né? Quando a gente assume um cargo, nós estamos sujeitos. Então, pretendo sim ligar e conversar com a família no momento certo. Muito bem! Maxwell, aproveitando também aqui o ensejo, como é que está a situação hoje do Covid em Mirassal do Oeste? Então, nós tínhamos 19 resultados para vir, né? Recebemos 11 e apenas um positivo, que já foi divulgado. Então, estamos aguardando o restante. Consideramos a situação sob controle, certo? E também, né? Já após essa discussão nacional com relação à hidroxicloroquina, nós vamos também reavaliar essa questão da aquisição, já visando o atendimento aqui aos munícipes também. Então, o Mirassal do Oeste vai aderir aí o uso desse medicamento para o combate do Covid-19? Vai sim, vai baseado no corpo clínico, né? Que não é uma decisão de gabinete, isso é uma decisão do corpo clínico, que já baseado em alguns estudos, já a gente ia ter alguns resultados positivos. Então, a gente vai seguir esse trabalho. Maxwell, eu sei que você não está preparado para falar isso, a gente vai procurar as pessoas envolvidas. Algumas festas aconteceram, alguns nomes fortes da nossa cidade. Você vê isso aí que pode desandar o trabalho que vinha sendo feito ou você quer se ausentar e falar sobre isso? Olha, eu prefiro me ausentar, né? Quando a gente fala, inclusive a campanha que a gente iniciou com os juízes, os promotores, é uma campanha de conscientização. É porque aqui na saúde, e depois que nós estartamos esse alerta, onde parte das pessoas contaminadas estava sendo em reunião familiar, a gente observa que os municípios em torno também começaram a ter essa percepção. Então, mas é consciência, como a gente disse, a gente sabe que intervir dentro da festa, dentro da casa, dentro de uma residência, vai muito além do poder que a prefeitura tem. Então, é como eu disse, nós iniciamos uma campanha de conscientização. Então, cabe a cada um sobre qualquer justificativa que seja plausível no momento. Algo mais informado da Sociedade de Mirasol do Oeste? Não, que a gente continue o agradecimento ao comércio local, que está sendo muito parceiro. Aos conselhos de pastores também, que tem o seu representante junto ao Conselho de Saúde, de estar auxiliando nessa campanha de conscientização. E que estamos dispostos. A porta do gabinete está sempre aberta, sempre há novas sugestões, há críticas também. E estamos aí, para continuar com essa gestão transparente, como foi a minha promessa desde o começo.